Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para você como que faz para você colocar o link do seu WhatsApp no Instagram. E é isso aí mesmo, como que você vai fazer para colocar o teu link do WhatsApp ali no Instagram. Se você tem interesse, fica comigo que eu vou mostrar para você. Então pessoal, como vocês sabem, hoje em dia o WhatsApp é muito utilizado para divulgação, para venda e muito mais. As pessoas divulgam tudo ali no WhatsApp. Existe até plataforma que captura contato de pessoas pelo WhatsApp para fazer venda, cria funil e várias outras coisas que o WhatsApp hoje em dia faz. Então assim, existem ferramentas, claro, para fazer isso. Se você tiver interesse em saber quais são essas ferramentas que fazem, comenta comigo para mim na descrição do vídeo que eu vou fazer um vídeo especialmente para você saber quais são essas ferramentas que criam esses bots automáticos e que também capturam o contato das pessoas para que vocês ofereçam depois promoções ou vendas para finalizar as suas vendas. Esse é um outro vídeo, se você tiver interesse, comenta na descrição do vídeo que eu vou fazer um vídeo sobre isso depois. Mas o intuito de hoje é mostrar para você como você vai colocar o teu link, um link encurtado, ali na bio do seu Instagram. Para que as pessoas acessem o seu Instagram e de repente queiram entrar em contato contigo, clique naquele botão e aí automaticamente vai uma mensagem para você no teu WhatsApp. Então, se você é novo já, eu não posso esquecer de falar que se você é novo aqui no canal, se inscreve no canal aí, tá? Clique aqui no botão vermelho logo abaixo, ative as notificações e deixe o seu like para que o YouTube perceba que você gosta desse estilo de vídeo e mande para você notificações e sempre vídeos novos que o nosso canal lançar, tá bom? Então, vamos lá para a minha tela, eu vou fazer pelo computador, mas lembrando, você pode fazer também pelo celular, tá? Vou lá no meu computador, então vou mostrar para vocês só quais são os passos e as ferramentas que nós vamos usar. Muito bem, então pessoal, estou aqui já logado com a minha conta do Instagram, tá? Então, primeiramente, você vai vir aqui, vou mostrar aqui, ó, vamos lá ali na bio para eu mostrar para vocês onde é que nós vamos mudar, tá? Aqui é onde vocês colocam ali no que diz site, né? Vamos clicar em editar o perfil, aqui onde diz site, isso também é igual lá no seu celular, tá? Então, você pode também fazer pelo celular, aqui onde diz site é onde você pode colocar um link, esse link pode ser um link clicável, tá? As outras, aqui nos outros segmentos aqui, você não consegue colocar link clicável, tá? Então, tem que ser somente aqui em site. Então, como é que você vai fazer para colocar o teu link ali, né? Então, não vai colocar o teu número do WhatsApp, você vai colocar um link que é clicável ali. Como é que você vai criar, desculpa aí, mas como é que você vai criar esse link? Vamos usar aqui, ó, vou fornecer um site que eu encontrei aqui que é muito bacana, tá? Vou fornecer aqui, vou deixar na descrição do vídeo tudo isso, tá? Então, se vocês tiverem interesse, depois vocês vão ali na descrição do vídeo e vai ter tudo ali. E também, depois eu vou estar mostrando para vocês, deixando um site meu também, onde vocês vão poder entrar e tem vários vídeos meus lá também. E se vocês quiserem acompanhar todos os vídeos, também é só preencher lá, vai ter um e-book para você baixar sobre redes sociais gratuitamente, tá? Então, acessa depois o meu site, depois eu vou deixar aí para vocês no link, ali na descrição do vídeo também, para vocês acessarem vários vídeos, para vocês terem dicas bem legais aí, tá? Então, esse aqui é o site, vou abrir aqui ele, esse é o site, você vai colocar até o número do telefone aqui, ó, lembrando que tem que ter o mais, tá? O mais 55 aqui, ó, igual como está ali, tá? Você vai colocar o mais 55 e o número do celular, eu não sei nem qual é esse número aqui, ou esse aqui, sei lá. Um exemplo, tá? Então, vou colocar um número do celular aqui, você vai escrever uma mensagem aqui, por exemplo, né? Por exemplo, quero, quero saber mais sobre seu produto. Por exemplo, né? Depois vocês podem escrever e criar da forma que você achar melhor, ou o que você quiser, tá? Claro, você não vai colocar um texto enorme aqui, né? Mas tem que ser uma frasezinha aí, que já você entenda de onde está vindo essa conversa, de onde vem esse assunto. Ou você pode até mesmo colocar aqui, vamos dizer que você esteja vendendo, por exemplo, aí, um curso, ou daqui a pouco uma roupa, uma calça, quero saber mais sobre a calça jeans e tal, ou sobre o top e tal. Aí você que cria aí, e aí é bom que você, quando essa mensagem automática vir no teu WhatsApp, você já vai entender de onde que veio essa mensagem, vai saber que veio do teu Instagram, tá bom? Então você vai simplesmente clicar aqui em gerar link. Gerou o link aqui, como vocês podem ver, mas é um link grande, né? Um link grande aqui, que a gente não vai querer divulgar esse link enorme. Você pode também simplesmente pegar esse link aqui e ir lá e clicar, colocar lá na tua bio, lá no que está site escrito aqui, você pode também vir aqui e colocar ele aqui, ó, tá? Simplesmente pode colocar ele aqui, mas não fica legal, vai ficar muito grande. Então o que você vai fazer? Uma dica, né? Você pode, como eu falei, pode colocar, sim, pode. Mas uma dica que eu vou deixar aqui, então, você vira aqui no bit ali, que é um encurtador de link, e você vem aqui e vai clicar em criar, ele vai abrir aqui para você criar, né? E vai colocar aqui, então, o link que você criou lá. Ele automaticamente aqui já vai gerar, né, aqui, ó, olha aí, um link encurtado, já está aqui, ó, o link bem curto. E você pode, então, colocar o nome aqui, ó, link para Instagram e salvar, né? Pode ser, aqui, ó, salvou. Olha aí, beleza. Olha aí, salvou aqui, pessoal, já pode ver que está aqui link para Instagram. Então você vai copiar esse link, copiou o link, vai vir na tua conta do Instagram, vai lá na conta do Instagram, e vai simplesmente colar ali, pessoal. Vai colar, tá? Eu não vou colar, porque o meu já está feito aí. Vai ficar igual esse meu aqui, vai ficar exatamente assim, tá bom? Vai ficar dessa forma, vai ficar legal. Então toda pessoa que for lá na tua bio, ali, ele vai poder clicar, porque vai ficar clicável ali. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui. Olha aqui. Então se a pessoa vir aqui e clicar aqui, pessoal, já vai chamar você, já vai abrir ali o teu WhatsApp para conversar, tá bom? Uma coisa, um detalhe importante que eu tenho que deixar dito é que é o seguinte, se a pessoa abrir pelo computador, ele vai tentar abrir o WhatsApp Web, então às vezes tem pessoas que não vão conseguir. Mas pelo celular, porque a maioria das pessoas acessam no celular, então pelo celular já vai abrir o teu WhatsApp. A mensagem já vai para o WhatsApp da pessoa. Beleza, pessoal? Acho que é isso aí. Muito bem, então, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Fiz com o maior interesse de ensinar e passar essa informação. Espero que a dica tenha sido legal, que você tenha gostado. Se gostou, se inscreve no canal, ative as notificações e deixa seu like para ajudar o canal, tá? Outra coisa legal, acesse o meu site. O site está fresquinho, acabou, acabamos de fazer ele, tá? Então, assim, lá tem um e-book gratuito, você clica lá, baixa um e-book sobre redes sociais lá, sobre 10 dicas de redes sociais, muito bacana. É só clicar e baixar o e-book ali no meu site. Vai estar aqui na descrição do vídeo o meu site para você acessar, ver como está. Vamos estar escrevendo. Já estamos produzindo cursos para estar colocando lá para vocês que tiverem interesse. Então, tenha uma dúvida, qualquer coisa, também tem um formulário, preenche lá, manda para mim, terei maior satisfação em responder para você, tá? Então, acessa o site, tem vários vídeos também que eu fiz, os vídeos nós estamos começando a colocar lá. Então, está fresquinho o site, você é o convidado VIP meu, então acessa o site lá e veja como ficou. E já baixa o e-book, já escreve lá alguma coisa, visualize como está e acompanhe o site lá. Também se inscreva no canal, lá na plataforma de vídeos do YouTube, para você sempre receber os vídeos também, notificações no teu e-mail. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau!